Rapaz, coincidência, fatalidade, o homem foi atropelado pelo carro dele mesmo. Isso foi na tarde de sábado. A vítima, David Carlos da Silva, de 29 anos, foi atendida pelo SEAT com um corte profundo, depois de ter a perna aprensada pela porta do próprio carro, na rua Alvarenga Peixoto, no Parque Manela, em Cambé. É, constatamos que havia um ferimento apenas em perna esquerda, um corte extenso, foi feito um curativo, vamos caminhar até o hospital e ir para os devidos cuidados. A vítima estava limpando o carro que estava estacionado aqui na calçada, só que nesse momento o freio de mão do veículo não estava puxado. Ele estava com a perna para o lado de fora, o carro acabou descendo com o desnível da calçada e foi prensado por este poste. A porta também acabou prensando a perna da vítima e causando o ferimento. Rapaz, na verdade é aquela falta de atenção, aquele minuto de bobeira, segundo de bobeira, sei lá, que todos nós podemos ter.